Essa peça que foi escrita em 1952 por um irlandês no pós-guerra, então a história da peça basicamente é, são dois moradores de rua, são dois vagabundos assim, que não tem nada e que eles estão sempre marcam o lugar, numa árvore, que eles esperam a pessoa chamada Godot, que nunca vem, entendeu? Aí de vez em quando vem um menino que diz assim, o seu Godot manda dizer que não pode vir hoje, mas vem amanhã sem falta. E aí com isso, eles não fazem nada, entendeu? Ah, então eles se separam. Cria essa sensação de esperança. Exatamente. Porque ao mesmo tempo está aqui. E aí Godot ao mesmo tempo é uma brincadeira com God, com Deus, né? Godot, God, fica uma coisa assim. E a única coisa que eles cogitam de vez em quando, tem um que sempre diz, então vamos embora? Não, a gente não pode ir embora, porque a gente está esperando Godot. Ah, é mesmo. Aí chega esse mensageiro e diz assim, ele não vem hoje, mas vem amanhã sem falta. Aí eles cogitam de vez em quando se matar, eles olham, será que o galho da árvore aguenta a gente se matar? Ah, mas a gente não tem corda, a gente não pode se enforcar e tal. O Teatro Oficina, essa peça também é importante para o Teatro Oficina, que foi a última peça que a Cacilda Becker fez. E Cacilda Becker é uma entidade para nós, assim, no sentido de qualidade. É uma ancestral do teatro, é uma ancestralizada. Exato. É uma imortal, é uma memória inesquecível, que é pouco de, no conceito de ancestralidade, é pouco de místico. Na verdade, o conceito de ancestralidade é museológico, é alguém que você coloca no museu para revisitar. Então é isso. Exato. E ela é uma maneira dela agir, a gente cultua, como se cultua uma entidade, as qualidades que tem as entidades, a gente cultua. Porque é uma maneira que ela atua, uma maneira que ela fala. E foi a última peça que ela fez. Ela morreu no intervalo, ela teve um aneurisma no intervalo da peça. Ela fez o primeiro ato, passou mal, teve um aneurisma, passou 40 dias em coma, e depois disso ela morreu em junho de 1969. E essa peça, ela está sempre ligada à companhia, por causa da Cacilda. E a gente fez, no ano passado, teve um convite para a companhia filmar. E aí o Zé propôs uma transformação. Que no final, o mensageiro, o menino, ele chegava e ele dizia, ao invés de dizer, como na peça original, que não, ele não vem hoje, mas vem amanhã sem falta, ele dizia, olha, ele não vem. Porque o seu Godô, o seu Godô, ele está na casa da minha mãe. Ele está fazendo, ele está na camarinha, ele pegou um Exu, ele morreu, porque ele vai vir uma outra entidade. E aí a gente tem essa mudança. E o que a gente queria muito conversar contigo, já que entrou em cena Exu, nessa montagem, nessa peça irlandesa, que todo mundo, normalmente se monta com todo mundo vestido de preto, assim, chapéu, terno, tem o bem o homem ocidental. A gente queria conversar um pouco contigo sobre isso. Tanto sobre o que que imobiliza, né? O que que imobiliza e como talvez isso não faça nenhum sentido numa cultura de candomblé, essa imobilização, essa esperar, essa coisa messiânica, dessa forma. E também o que que a gente precisa fazer para tirar do imobilismo? A gente pode começar por aí a conversa e também na presença. E o que que significa Exu, né? Essa entidade, assim, para uma cabeça que não sabe o que que é isso. Uma cabeça que está esperando alguma coisa, não sei o que. A gente quer, porque nesse programa do SESC, a gente quer revelar Exu também, como filosofia, assim, para você parar de esperar as coisas. Maravilha, maravilha. Eu acho que é o melhor momento para a gente começar e eu saúdo Exu, Laroyê, Laroy Exu, Exu Mojuba, Exu. Agô, Agô Mojuba, Exu. Coloque boas palavras na nossa troca aqui de encruzilhada. E eu penso que é Exu mesmo. Eu gostei muito dessa ideia de subverter a ordem. Porque quando você coloca Exu, exatamente você está falando, agora eu vou subverter. Porque, de fato, na cosmogonia de terreiro, nós nunca estamos aguardando um Messias, um Salvador. Porque nós também não temos alguém para culpar. Quer dizer, a cultura cosmogônica Iorubá, que está no terreiro, Iorubá, Fon, Evefon, Bantu, é uma cultura da autorresponsabilidade. Isso não quer dizer que todos os males que nos acometem são necessariamente responsabilidade só nossa. Porque aí a gente se volta para o Ubuntu. Eu sou porque você é, nós somos juntos, eu sou porque nós somos. Então, não necessariamente todos os males que nos acometem são só responsabilidade nossa. Quer dizer, existe uma corresponsabilidade e uma responsabilidade coletiva. Mas nós não temos nessa cultura uma entidade para culpar pelos nossos males. Portanto, os males são autoproduzidos. Não é que dizer, o Brasil é prova cabal disso. Não é que dizer que o show de horrores que nós vivemos nesses últimos anos é corresponsabilidade. E para mim, eu vou dizer a vocês já, é imperdoável. Porque também na minha cultura não tem perdão. Você tem que reparar o mal que fez. Então, se o seu voto trouxe o mal, você tem que reparar esse voto. Não tem perdão. Você não será perdoado, porque perdão vale para quê? Não vale para nada. Você fala, ai, perdão, perdoei. Não, o perdão, ele deve ser da instituição jurídica após a aplicação da lei. O perdão deve ser das instituições democráticas, de direito. Mas esse perdão está perdoado? Eu tenho um incômodo com a ideia de perdão e com a ideia de Messias. Um incômodo. Porque eu vejo pessoas que cometeram inúmeros erros. Crimes mesmo. Elas vão para a pia bastismal e deixam todo o seu lixo lá. A pia bastismal é um grande lixão. No qual eu me batizo, eu lavo o corpo e agora eu estou perdoado. Mas como é que é isso? E é porque eu estou esperando o Godô. Eu vou lá, me batizo e imediatamente o Godô me gode. Me limpa. Me limpou, me acolheu. Mas e os meus crimes? Mas e os meus erros? Mas o que eu causei de mal ao outro? Não é a minha especialidade, mas enfim, eu sou um homem da semiótica. Quer dizer, você colocar a encruzilhada, porque Exu é o senhor da encruzilhada. Nós falamos de Coritá Metá, a encruzilhada de três pontas. Direita, esquerda e ao centro. Nós temos muita dificuldade para voltar para o centro da encruzilhada e fazer novas escolhas. Quando essas personagens estão lá presas, há uma ilusão de salvação. A encruzilhada imediatamente se afasta. Porque eles não estão vislumbrando possibilidade de mudança. Isso não é bom, porque isso nega na nossa cosmogonia de terreiro a existência da força mais preciosa de Exu, a mutabilidade. Exu é mutabilidade e ele nos diz, mude para ser feliz, mude para ser abundante, mude para gozar, mude para gargalhar, mude para chorar. Esse é o nosso Deus. Eu sou Xangô, cabecele. Mas Exu primeiro, porque a cosmogonia Yorubá é Olodumari, a força criadora ou a pré-existência. Que não é Deus, essa tradução não dá conta de Olodumari, de Olorum. Depois você tem Odu, que é mulher, a inteligência da força de Olodumari. E depois você tem Exu. Portanto, sem Exu não se faz nada. Então, é subverter a ordem, jogar Exu na mão dessas personagens e dizer, ó, mas as possibilidades estão aqui, nas suas mãos. Estão no seu ori, na sua cabeça, estão no seu okam, no seu coração. Então, é sé, os pés estão no seu, é sé. E vocês estão esperando o quê? Quer dizer, por quê? Eu acho que o nível de frustração que nós sofremos, né, de fracasso, de vozes apequenantes, eu vou dizer para vocês, eu não romantizo relações familiares, eu não romantizo relações afetivas, eu não romantizo, o mal pode vir de qualquer lugar. E ele pode te colocar nas mãos de Godô. Ele lhe coloca na mão de Godô e fala, espere, mas cadê esse dia que não chega o tal do Godô? E o Godô não chega para mim. E engraçado que quando a gente espera Godô, normalmente, a gente sai salvando todo mundo. Você age pelo outro, você espera o seu Godô, nega Exu, só que você é o Exu do outro. Prestem atenção o quanto nós somos Exu para o outro, na espera do nosso Godô. Nós estamos vivendo nesse exato momento, aí esses anos do último pleito, a eleição de Godô. O Godô foi eleito. O Messias. Exato, o Messias foi eleito. E olha o que o Godô fez. Por quê? Porque ele nunca existiu. Porque o Godô nunca existiu. E nós, nós não, né? Quer dizer, uma grande parte, um sistema democrático de direito, está tudo bem. Uma grande parte dos brasileiros esperando o Godô. Porque o nível de fragilidade e de medo da mudança, porque não adianta. Eu gosto muito de dois provérbios, dois aforismos que falam sobre Godô, de Odú. Odú é a inteligência da força criadora, portanto, é a potência feminina do pré-existente, da força criadora. Eu trabalho muito com corpos literários de Ifá, eu sou um pesquisador do corpos literários, eu gosto muito dessa inteligência, e tem dois aforismos fundamentais ligados à nossa conversa aqui sobre Esperando o Godô. Atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Se eu quiser atingir ali, der um pulo, eu pulei, eu não pisei na terra. Portanto, atalho não é caminho completo. Godô é atalho. Godô não é caminho completo. Godô é atalho. Um atalho que não vem. E um outro provérbio é a verdade não tem pressa, porque ela sempre vem, e ela veio da maneira mais dura para nós. Eu tenho 53 anos de idade, eu nunca vivi tempos, eu só não estou pior por conta da proteção de Exu, dos orixás, da minha magia preta que eu pratico, pratico diariamente, eu não estou pior por isso. Porque nós temos que celebrar a vida hoje, nós somos sobreviventes de um projeto genocida que esperava Godô. Então, Godô, para mim, é adoecimento. Godô é a miséria. Godô é a esperança, no pior sentido da palavra. Godô é a ilusão. Godô não é real. Atalho não é caminho completo. Você não vai pensar que o Brasil será 200 milhões de habitantes, proporções continentais, ele será salvo. esperando o Godô. Então, quando Exu entra em cena, ele dá aquela gargalhada e ele diz, ele dá aquela gargalhada para a nossa cara, porque estava esperando o tal do Godô. E ele diz, vamos nos movimentar. Não há Godô, o Godô não vem. quer dizer, quando você me traz essa narrativa, que o menino fala, olha, ele não vem. Nós temos que acreditar que o Godô não vem. O Godô é a gente. A gente, se quiser Godô, é com Exu, é com a encruzilhada, é com o movimento, é rompendo. Eu tenho atendido muita gente e eu percebo que também uma fixação em Godô, metaforicamente, tem a ver com dificuldade de romper. o medo é tamanho que eu não quero romper. Aí eu pego e falo, não, eu não vou romper porque o Godô está chegando. E no texto original, como você me trouxe, amanhã ele vem, amanhã ele vem. Eu fico esperando. Mas é medo. É medo. O medo mobiliza. O medo é um grande euó, uma grande quesila de Exu. Porque não há um Itam de Exu, não há uma narrativa mítica em que Exu tenha medo de alguma coisa. Ele nunca teve. Exu é viver sem medo, com coragem. Vou quebrar a cara, mas eu vou. Ah, eu não sei o que virá amanhã, mas eu vou. E é preciso ir, não é? Então, eu acredito, não é, que nós precisamos fortalecer esse discurso. Precisamos. Atalho não é caminho completo e a verdade não tem pressa. Ela vai chegar um dia, como chegou para nós, da maneira mais dura possível. Que o Brasil não é cordial, o Brasil não é bonzinho, o Brasil não gosta de bicha, preta, viado, transexual, odeia as mulheres. O Brasil odeia o feminino, ele é patriarcal. Porque o homem gosta de homem, o homem não gosta de mulher. Ele gosta do corpo da mulher. E se a mulher assumir o papel de mãe, aí ele gosta. Mas ele não gosta, quer dizer, então, a verdade veio para nós. Eu acho que essa construção, essa construção, essa narrativa, esse novo drama que se estabelece, ele está dando um grito, falando, olha, o Godot não veio. Ou se veio, não funcionou, não era expectativa versus realidade. Não é? Então, eu penso, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder ter essa, minha cabeça já começa daquele jeito a ver ver com mil coisas. Porque a troca produz conteúdo, eu sou um produtor de conteúdo. Então, a conversa, ela acaba me motivando. Porque você, entrando em contato com essas outras linguagens, então, eu acabo criando. O Exu me traz coisas para criar. Mas eu quero falar sobre a ruptura. Porque a esperança em Godot tem a ver com não querer romper. Porque a esperança é não querer romper. É uma crença de que alguma coisa vai mudar, mas sem você fazer um movimento. Como é que alguma coisa muda sem movimento? Porque quando, ai, vamos nos matar, ai, eu fico arrumando, até a morte mudaria. A morte seria um movimento. Mas você vê, eles querem evitar. Eu quero ficar preso na esperança de Godot. Calma, ele está chegando. ele está chegando. E eu não estou, de maneira alguma, dizendo que a religião não tem seu papel. Ela tem seu papel. Eu não me acredito religioso, de verdade, eu não me acredito. Porque, pra mim, o candomblé é modus operandi, é a minha cultura. Eu não vejo, porque não tem messias, não tem Deus na minha religião, Deus nesse sentido patriarcal, na minha cultura, chamada de religiosa. Então, eu não me acredito um praticante de religião. É uma episteme, é um jeito filosófico de viver e pensar. Eu sei que segunda-feira eu acordo, posso acordar desanimado, como todo ser humano, posso até ter um lampejo de, ai, Godot vai vir, mas eu vou pra, jogo uma farofa de dendê na rua, dou minhas baforadas de gin, grito por Exu e ele dá aquela gargalhada e eu já, opa, e na segunda-feira já estou cheio de ideias. porque a força criadora na cosmogonia yorubá, ela não é sadomasoquista, ela não nos fez incompleto, ela não nos fez pra sofrer, o sofrimento não é aceitável. Esperar Godot é sofrimento, é ficar em sofrimento. Quando eu fico esperando Godot, eu fico em sofrimento, porque tem aquela expectativa, né, eu me apaixonei por essa imagem salvadora, eu construí uma ilusão de que alguém virá me salvar. Não consegue viver sem isso, né? Não consigo viver sem isso, então é viver em sofrimento, não é? Então, na nossa cosmogonia de terreiro, isso está espalhado por, às vezes, mais sutilmente, às vezes, mais intensamente, às vezes, mais dialogado, às vezes, mais nas entrelinhas, nas alegorias, mas está no terreiro, levanta, quer dizer, levanta e vá para o centro da encruzilhada que Godot não vem, Godot não vem, olha, desolê, Godot não vem. É, Godot, de certa forma, é a gente, né? Exatamente, né? Todos nós temos esse, 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 eu, é isso, não, acho que você trouxe uma imagem potente de seja o seu Godot, chega para você. Ou transmute o seu Godot, né? Quer dizer, todos nós vamos ter esperança, né, nos afetos, nas paixões, mas eu, eu tenho dito muito às pessoas que me procuram, porque nós temos uma tendência a colocar a nossa vida na mão do outro e na mão de Deus e na mão, você tem uma tendência de, de repassar responsabilidade. As pessoas vêm, elas vêm querendo decisão, que eu decida coisas, eu não decido, eu sou freudiano, eu não decido nada. Eu falo, ah, não, eu não, eu posso dizer o caminho, como é que está, mas a decisão é sua, se você vai largar esse trabalho. Eu digo que você pode, que você tem potência. Eu jamais vou lhe dar uma palavra desencorajadora, isso eu não vou fazer, mas só que eu não vou decidir por você. Então, a pessoa, ah, eu vou casar, eu vou ter filhos, aí a questão que eu jogo é, o que você tem feito para esse propósito que lhe dará alegria. Entendeu? Nós temos que começar pelos dados, eu tenho que saber que movimentos você tem feito para poder subverter a ordem. Não é? E as pessoas, elas querem muito isso, né? Também essa imagem desse Godot é uma imagem de transferência de responsabilidade. Que é o que aconteceu de novo, não tem como não dizer, na eleição, quer dizer, você querendo resolver todos os problemas na figura de um representante institucional, quer dizer, um representante institucional que, né, já estava posto, que ele vive de ressentimento. Ele governa por ressentimento, então ele odeia as mulheres que o rejeitaram, odeia a academia que não lhe deu o devido valor, odeia os militares que não tem como odiar, por quê, né? Precisa usá-los, odeia professor, odeia a ciência, quer dizer, odeia tudo que ele não teve acesso. Então, isso é ressentimento, é outra coisa que eu não suporto é ressentimento, ressentimento você tem que fazer ebó, você tem que fazer uma roda de pólvora, se jogar dentro e falar ressentimento! Porque ressentimento é apêndice, ele não serve para nada, ele lhe aprisiona, inclusive na mão daquele que lhe ofendeu. Você fica sob controle do ofensor. aí você não ama mais, você não... O ressentimento é quase um godô. Ele te amarra, né? Ele te amarra, nesse sentido. Não te dá esperança, mas ele também é uma espécie de godô. Você fica ressentido, você só pensa na vingança, as pessoas me procuram para fazer magia contra a outra. eu falo, mas esse dinheiro que você vai empregar, que eu sou um babalô de chacar, eu sou caríssimo, eu falo, esse dinheiro que você vai empregar aqui no ressentimento, bota aqui nos seus propósitos, deixa essa pessoa lá. Sobretudo se ela saiu silenciosamente, se ela não disse nada, se foi aquele silêncio covarde que nós temos muito com amigos, com família, aquele silêncio covarde da pessoa só vai. Ah, eu quero uma explicação. Não, a explicação está na cabeça dela, você não precisa de explicação. Você precisa seguir. Você precisa se libertar de godô, você precisa... E de novo, Exu! Um último verso de um oriquí de Exu diz, Exu machê, Exu machê miô, porque Exu é um provocador, que Exu não me manipule justamente de modo que eu fique aprisionado a uma ilusão. Então, eu, para mim, é um show de bola, é providencial, é uma coisa maravilhosa, substituir Exu, porque é antagônico mesmo. Substituir Exu por godô. Não é? Porque aí subverte a ordem mesmo e a pessoa vai receber aquela mensagem e fala, olha, ela vai sair pensando, eu fico com o meu godô, eu fico, olha, tem um, eu adoro, nós temos a divindade Ori, que é Ori a cabeça, divindade cabeça. Nós temos Exu, temos Ori, temos Olodumari, Olodumari está menos presente na nossa cosmogonia, porque os escravizados não precisavam muito dele, precisavam mais das dimensões em que os orixás atuavam. mas tem Ori, tem um provérbio de Ori, tem um Itã, que um dia Ori brigou com seu dono, eu brigando comigo mesmo, que Ori sou eu também, e Ori brigou com seu dono, e o dono virou um lamentador, aí só lamentava, meio um pouco essa história de esperança, de godô, godô, ai Ori, você não está fazendo acontecer, ai Ori, não vem meu amor, ai Ori, não tem dinheiro, ai Ori, as coisas não mudam, e Ori foi ouvindo, foi ouvindo, foi se alimentando, foi se alimentando, foi se alimentando daquela ideia de esperança, e da cobrança sobre ele, que ele, o dono, colocava Ori como responsável pelas suas perdas, pelas suas dificuldades, pelos grandes desafios da vida, e Ori um dia, um dia, ele de madrugada, três horas da manhã, ele dá um solavanco no ará, no corpo, no ará o cano, no corpo, no coração, na pessoa, dá um solavanco, a pessoa senta na cama, a imagem é belíssima, e Ori só fala assim, você me joga, para lá e para cá, e depois, quer reclamar, de com quem, eu estou, então é isso, quer dizer, é a nossa cultura, da corresponsabilidade, da autorresponsabilidade, quer dizer, se eu jogo, meu Ori, para lá e para cá, por que eu reclamo dele, não é, quer dizer, então, eu faço o que eu quero, comigo mesmo, e depois, eu não quero assumir, a responsabilidade, ou pelo menos, parte da responsabilidade, então, Ori se irrita, fala, você me joga, para lá e para cá, que é quando a gente diz, a pessoa corre, para fazer Buri, para fazer um ritual, de fortalecer o Ori, porque ele está cansado, não é, e nessa, só para a gente fechar, esse primeiro, essa primeira fala, também há muito, não é, de, porque me parece, eu gosto muito, da ideia, de ausência, de pia batismal, de lixo, pia batismal, das religiões hegemônicas, para mim é isso, está posto, e eu falo, sem nenhum confrangimento, porque um lugar, que você vai lá, deposita, tudo de mal, que você foi, é o que? É um lixão, é um lixão, e aí você sai, a pessoa beija a sua mão, bate palma, ai, se arrependeu, mas que porra é essa, se arrependeu, e mudou o que? O que você fez, para reparar? Quer dizer, você abusou, de uma menina, dos seis, eu tenho recebido, muito abuso, feminino, no jogo de búzios, eu nunca recebi, tanto, de quase a dez mulheres, que eu atendo, cinco, seis, foram abusadas, dos seis, aos doze anos, isso é horrível, e os pais, se converteram, na pia batismal, isso é gravíssimo, nós não podemos, renunciar, a cultura, da autorresponsabilidade, quer dizer, que eu, é crime, né, nós sabemos, que isso é crime, e aí, eu vou para a pia batismal, e eu viro um irmão, como é que é isso, não sei, na minha cabeça, não, é como no Rio de Janeiro, que agora tem muito, traficante, que mata, de Jesus, porque parece que é fácil, porque eu não tenho responsabilidade, né, afinal de contas, é o diabo, que faz por isso, ou é Jesus, que salva, quando eu não sou, e aí, você pode fazer, as maiores atrocidades, se você não tem responsabilidade, nenhuma sobre elas, exatamente, o diabo, lhe motiva a fazer, nessa alegoria, nessa grande, ilusão criminosa, o diabo, lhe motiva a fazer, e depois, o Godot, vem e lhe salva, e aí, tá tudo certo, e pronto, e eu posso matar mais um ali, não sei o que, vejo o tipo de cultura, que isso gera, né, quer dizer, é, 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 paradoxo, né, porque seria justamente o lugar da ética, da moral, não é, então, é, é muito sério isso, é muito sério. Uma coisa que eu, que tá sendo muito bom, assim, de perceber, é como tem humor, na sua fala, também, e como isso, a transmutação, ela tem a ver com humor, né, tem a ver, porque aí eu acho que a gente podia falar um pouco das gargalhadas, sabe, porque essa peça, também a maneira como a gente traduz, eu acho que como também o cara escreveu o irlandês, o que a gente chamava, fazia uma brincadeira, o irlandês carrancudo, né, são dois palhaços ao mesmo tempo, essas duas figuras que estão nesse lugar, porque eu acho que ninguém escreve, ninguém escreve, eu acho que ele não escreve a peça, pra incentivar, pra incentivar que se espere Godot, eu acho que mesmo assim, então, a peça são dois, esses que esperam, eles são dois palhaços, não tem que nem ser uma peça. de histórico, tem um negócio, é uma peça sempre feita entre guerras, ah, entre guerras, então é aquele desespero, aquele, é, mas é engraçado, porque afinal de contas, é importante achar engraçada essa situação, pra poder sair dela, talvez, né, então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas gargalhadas, assim, sobre o humor, é a catapulta de Exu, ele se joga pra frente, e aí, já que Exu foi chamado, pra essa dramaturgia, porque ele foi, de alguma maneira, ele quer estar ali, por algum motivo, ele talvez esteja gritando e gargalhando, assim, me usem, então salte, né, não me bota aqui de alegoria. Há três momentos, em que Exu se manifesta na nossa vida, Exu é o clímax, da narrativa, ele é sempre o clímax, ele não é o desacordo, lá o comecinho da narrativa, Exu, ele é o clímax, e há três momentos fundamentais, que eu digo que Exu se manifesta na nossa vida, quer dizer, dor extrema, Exu está manifestando dor extrema, gargalhada, gozo, e lágrima, então Exu está se manifestando aí, porque justamente isso é, esse grito, é esse grito, então a gargalhada de Exu, ela não é uma simples gargalhada, não é escarnecer, não é escarnecer, não é escarnecer, é a um só tempo, divertir-se com a vida, divertir-se, quer dizer, mesmo a maior dor, o maior sofrimento, uma, dizer, olha, também é possível se divertir, a partir da dor, também é possível se divertir, a partir do sofrimento, quer dizer, a partir, dependendo de para onde você vai encaminhar essa narrativa, a sua construção, então, essa, 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 eu sou louco por Exu, eu sou completamente, eu sou completamente, completamente louco por Exu, porque ele tem uma, eu acho que dá para viver com Exu, de um jeito, assim, se você pegar Exu, abraçar, se aproximar de Exu, entender, dá para viver tão bem com Exu, sabe, porque Exu, ele, ele, ele dá aquela gargalhada, né, aquele, e aí, isso é cheio de vida, porque é o sopro de vida, aqui tem sopro de vida, não é, aqui tem uma espécie de grito, não é, aqui tem a sátira, tá falando, ah, é sério que você tá, tá preso nisso, ah, é sério, você tá esperando o Godot, ah, eu tenho que rir, não é, então, ele tem essa pegada, de nos alertar, que ele é, efetivamente, um grande provocador, né, Exu é um grande provocador, né, quer dizer, ele é a roda, ele é o movimento, ele é o fogo, ele é a encruzilhada, então, ele é, não é, quer dizer, é até difícil definir Exu, não é, porque, simplesmente, Exu é, eu existo, me parece, que na ausência de gargalhada, não há existência, não é, 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 porque é justamente isso, quando você vai para o outro extremo, só para a dor, para a lágrima, porque eu nunca vi ninguém adoecer de rir, percebe? Você não vê alguém que adoeceu de que tanto de gargalhou, mas adoecem de tanto que chorou, olha, olha a marca de Exu, Exu é vida, Exu é saúde, é sanidade mental, as metáforas de Exu são potentes, você não vê uma pessoa, adoecendo de tanto rir, não, você não vê, por tanto a sátira é necessária, o riso é necessário, então Exu está dizendo, olha, é aqui que você se cura, na sua capacidade, inclusive, de rir, da sua própria esperança, da sua própria falsa esperança, de rir da sua dor, de se divertir, então, ninguém adoece no riso, na gargalhada, ninguém, eu nunca vi alguém que adoeceu aqui, não é, quer dizer, mesmo a loucura, tomada por gargalhada, é saudável, mas no choro, na dor, na melancolia, na angústia, é sofrimento, é sofrimento, e aí você vai para os quadros de adoecimento psiquiátricos e psicológicos, não é, quer dizer, Exu, tem um verso de um oriquide Exu que diz, esse verso, eu acho que ele, ele diz tudo, e nós já vamos colar novamente no Godot, que ele diz, Exu é a criança que brinca no mercado, que metáfora que está aí, o que é o mercado? O mercado é o lugar das trocas, é o lugar que você vai para trocar, troca feto, troca energias, troca bens, troca o que você tem para oferecer e recebe, então, o mercado é o lugar das trocas, não estou falando do consumo capitalista, não, eu estou falando no mercado que você vai com 3 kg de inhame e traz uma galinha de 3 kg, então, os dois lados da banca receberam igual, quem precisava de inhame e quem precisava da galinha, isso é, é a troca, a troca saudável, a troca da cosmogonia e orubá, então, a criança que brinca no mercado é a criança que brinca, que se diverte, ah, eu peguei isso aqui, né, quer dizer, eu posso trocar, ah, eu peguei 2 kg, mas eu só usei 2 de inhame, então, eu vou voltar lá, vou pegar outra coisa, vou pegar um passarinho, um pintinho, vou pegar uma erva, eu não usei tudo, eu vou, eu não vou desperdiçar, então, eu posso trocar dor por alegria, dor por gargalhada, eu posso trocar melancolia por sátira da minha própria vida, eu posso olhar no espelho e rir de mim mesmo, não é, quer dizer, esse é o mercado de Exu, não é, quer dizer, Exu é a criança que brinca no mercado, quando você espera Godô, você matou a criança, você matou o mercado, você matou as trocas, você matou Exu, porque você botou toda a sua vida na mão de Godô, faz sentido? Faz, e tem uma outra coisa que também eu saquei, no teatro a gente fala muito, a gente não gosta de fazer drama, que pode, para nós, no teatro oficina, como a gente fala muito da diferença entre drama e tragédia, o drama é aquilo que fica, ai, mas não sei quem me deixou, mas não sei o que, a tragédia é não, te deixou, acabou tudo, sua casa caiu, e o que você faz a partir disso? Essa é a diferença, no sentido que a vida é trágica, então ela é trágica, mas a tragédia, ela te, é quando você entende a situação, e ai você age a partir dela, o drama é quando você fica esperando Godô, e Exu é trágico, né? Exu é trágico, maravilhoso, você acabou, já vou escrever, por isso que é importante que a gente se reúna, nós temos que ter essas rodas de conversa, é isso, quer dizer, Exu é a tragédia, Exu é o caos, a gente odeia caos, e por isso que a gente espera Godô, porque a gente não quer inclusive assumir o nosso caos interno, mas nós somos puro caos, a todo momento, quem pensa é naturalmente caótico, né? Quando você espera Godô, você deixa de pensar, você entra no drama, e não pensa mesmo, é verdade, em vários momentos da dramaturgia, ele fala, pede para eu pensar, porque eles não conseguem pensar e tem que pedir para o outro pedir para eu pensar, por ele? Pede para eu pensar, aí ele fala, pensa, não consigo, é exatamente isso, não pensa, porque o drama te deixa inerte, eu não consigo mais pensar, Exu é o caos, essa alegoria que você trouxe, é perfeita, exato, não é para fazer drama não, é para pensar a tragédia, ele tomando, porque a partir da tragédia, você se ente de vida, fala, com a tragédia, você se ente de vida, você fala, aquele palavrão tradicional, e aquele, ah, fodeu, ah, e chega na comédia, isso, ah, fodeu mesmo, não deu certo, acabou, então, porque a tragédia, me parece, que é o encarar a verdade, a situação, a situação, a gente fala muito, e o Igor falou, que a gente gosta de fazer traje, comédia e orgia, sim, uma coisa já vai para outra, que é para ir para o gozo, que é para o Exu, se manifestar, que é o gozo, que é a gargalhada, que é o prazer, nós, o que nos trouxe aqui, nesse momento histórico do Brasil, foi a ausência de gozo, a ausência de prazer, porque você é tomado, de um drama, nós sabemos, que a estratégia, é potencializar o mal, para vender o bem, não é, mas é mentira, todos nós, em diferentes situações, em diferentes contextos, não é, podemos minimamente, encontrar, não é, quer dizer, essa orgia, essa orgia, tão necessária, que certamente, na orgia, tem a gargalhada de Exu, tem o gozo de Exu, tem a encruzilhada de Exu, não é, e, você foi, nossa, é isso, faz muito sentido, o que você trouxe, eu já vou escrever, nós nos acostumamos, quer dizer, grande parte da população brasileira, se acostumou com o drama, é que é um lugar de conforto também, é um lugar de conforto, é um lugar de conforto, de tipo, não preciso mais fazer nada, estou entregue, estou entregue, isso não tem nada a ver com a chuta, é um lugar de vítima, é, que é ruim, que não movimenta, assim, que tudo troca, porque a tragédia é o lugar do alvo, o alvo é diferente de vítima, aham, aham, o alvo é diferente de vítima, aham, então, a tragédia é o lugar do alvo, alguém te elegeu como alvo, e aí você, começa a sofrer, né, todo, todo, a gente chama de bode, de bode, exato, que a tragédia é quando o bode canta, ele é o bode, ele é o alvo, mas aí ele, ah, eu canto, eu canto, para transmutar, exato, exato, para transmutar, exato, e aceita mesmo, eu sou alvo mesmo, ah, eu sou bicha preta, eu sou macumbeira, me mata, é isso, é o alvo aceitando a sua condição existencial, nós temos que aceitar a nossa condição existencial, exato, ah, isso mesmo, eu sou uma bicha preta, e eu sou afeminada, e é isso, eu sou o alvo, e aceito a sua condição, e aí você tem força para, exato, você não fica esperando, o Godot, então é o alvo, é sair desse lugar de vítima, não é, quer dizer, é, sair desse lugar de, 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 de inércia, né, esperando que alguma coisa vai mudar, se você negar a sua condição existencial, nada vai mudar, porque na verdade, é, é, também, essa, essa, esperando o Godot, é, é um lugar de uma situação, é a famosa zona de conforto da psicologia, né, que você fica nessa situação, e num dado momento, como você trouxe, eu nem me lembro mais quem eu sou, e eu estou sem condições de pensar, inclusive, quem eu sou, porque, está tudo projetado, na, na esperança, tudo projetado, no Messias, tudo projetado, no Salvador, ou eu vou para a pia batismal, Dom Tibum, Dom Tibum, na pia batismal, lixão, e ali, eu já fiz metade do caminho, para o Godot me encontrar, para, para esse, esse Salvador, nesse caso, o Salvador, não é, então, é isso, nós precisamos, quer dizer, quando o Exu, entra em cena, e dá aquela gargalada, ele está falando, porra, assuma a sua condição existencial, assuma a sua condição existencial, entendeu, assuma a sua condição existencial, você é essa pessoa, que é alvo, você é um alvo, entendeu, você é um alvo, e para subverter a ordem, você precisa da sua grande gargalhada, eu não vou conseguir mais lembrar, eu ouvi uma fala da peça, que um dos dois, o Estragão e o Vladimir, que ele fala assim, toda a minha vida, eu vivi aqui nesse lixão, eu não vou mais conseguir, não pensar na pia batismal, o lixão é um território de espera, é, e ele fala isso, toda a minha vida, eu vivi aqui nesse lixão, agora eu só vejo a pia batismal, e que não é um lixão, na real, o que está sugerido do lugar de espera, que tem uma, é um lugar vazio, que tem uma árvore, e ele fala, a minha vida, eu sempre vivi aqui na zona da merda, nesse lixão, e agora, vai, eu vou esgotar isso, não tem como não pensar, que é um lixão, não tem como não pensar, na pia batismal, que eu sempre vivi, é isso, é isso, é isso, não é, quer dizer, imediatamente está associado ao mito da caverna, não é, imediatamente está associado, a esse lugar de inércia, que é muito interessante, para quem está no poder, é muito interessante, que eu não assuma a minha condição existencial, ou que a assuma só no privado, ou que a assuma só no cantinho, ou que eu me fantasie, que eu me associe a esse corpo salvador, a esse corpo hegemônico, sempre bom, que é mentira, gente do bem, isso, gente do bem, família tradicional brasileira, tudo nesse campo semântico, ora, eu costumo dizer o seguinte, se Godot fosse bom, transmutando Godot para uma ideia de salvador, de alguém que vai jogar um pó, de pilim-pim-pim da Emília, e vai ficar tudo bem, se fosse bom, nós vivíamos, o Brasil era o melhor país do mundo, seria o maior país do mundo, porque no Brasil, todo mundo é hétero normativo, todo mundo é do patriarcado, todo mundo é cristão, então, parece que não está dando certo, por isso que aí, quer dizer, nessa construção narrativa, tem que colocar Exu, nós precisamos de Exu, completamente, nós precisamos de Exu para dizer, para Exu dar a gargalhada, falar, vocês fracassaram, isso aí já não funcionou, esperar Godot não funcionou, vocês já estão vendo que não funcionou, esperar Godot, quer dizer, então, ele dá aquela gargalhada e diz, falar, olha, vocês fracassaram nessa espera. A espera recalca, é o lugar do recalque, ela bota um tampão em cima, e eu fiquei muito pensando, lá no Teatro Africina, a gente tem aquela luta urbana, contra a especulação imobiliária, para transformar aquelas terras, num pomar do Bixiga, tem um rio, corre uma água ali mesmo, e a gente descobriu recente, que essa água que corre é limpa, é potável, então, quer dizer, é a vida na sua potência máxima, e ela está ali ainda, é para dar de beber, ela está ali, para alimentar, para nutrir a terra, e aí eu fiquei pensando muito isso, como é que Godot, é quase como se fosse o tamponamento dos rios, o soterramento das águas, porque, e não adianta, porque vem a enchente, e as águas sobem de volta, quer dizer, nada estanca a vida, mas a gente acha que sim, que talvez tenha que esperar, que talvez tenha um presidente, que talvez tenha alguém, uma entidade que vá socorrer, e te tirar daquele lugar, mas se a gente está atento, o pulso da vida, ele vai por si só, mas aí a gente foi desapossado disso, tirou, eu acho, do corpo, tirou, a gente sabe, a colonização tirou do nosso corpo, a capacidade de, de ter um corpo, de saber, eu amei essa metáfora, de saber que a água está correndo, e que, a gente tem uma imagem, que a gente usou num filme que a gente fez, em Belo Horizonte, um rio, ele estourou o bueiro, o rio Arrudas, numa rua central, e foi-se embora, estourando, numa grande chuva, uma atrás do outro, e vai, as pessoas na rua com medo daquela água, assim, o rio, meu Deus, o rio, mas é o que a vida faz, é Exu, é Exu estourando aquela água, é o rio gargalhando, é a vida gargalhando, assim, dizendo, não vai me prender, não adianta botar em bate de concreto, o rio vai voltar em forma de enchente, e aí é trágico, vai matar, vai tirar vidas, porque a vida dele está sendo sufocada, né, e eu acho que, Godot é isso, é uma sensação de, é uma, grande merda colonial de recalque, de te deixar ali, sem saber que você tem pulsão de vida, que a vida, ela vai insistir, a vida, ela insiste, e a morte é a vida também, né, não as políticas de fazer morrer, essas são outras. Exato, exato, não, e essa sua metáfora, é tão, é, resume bem tudo, né, quer dizer, essa metáfora, quando eu espero, eu espero como? Eu não espero me movimentando, eu espero parado, é, eu não espero caminhar, eu não espero andando daqui até ali, não, eu estou esperando alguém, eu estou esperando uma pessoa, eu estou esperando uma bênção, eu estou esperando uma mudança, a espera, quer dizer, esse, esperar, né, esse verbo, ele não é um verbo de ação. É, engraçado, não é um verbo. Ele não é, quer dizer, é um verbo, é de estado, é como, é um estar, ele remete ao estar. Eu não espero, esse tipo de espera, ele é um espera que você projetou muito bem, e essa ideia da água gritando, né, quer dizer, a água está aí, ela está mandando um sinal, quer dizer, eu não vou esperar, Godot, vocês, vocês estão me soterrando, vocês, e eu vou me levantar, quer dizer, a água está dizendo isso. e, tem um provérbio de Oxemegi, que se relaciona com a água, que ele diz o seguinte, até o rio mais sujo, pode acolher a água da chuva, para continuar sendo o rio. Exato. Até o rio mais sujo, pode, que é isso, que a natureza, ela tem, ela tem dado os seus gritos, as suas gargalhadas, ela tem feito as tragédias, para a gente acordar, né, e, e veja bem, para mim, a imagem mais significativa, da, 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 dessa esperança crônica, que tudo bem, esperança, todo mundo tem, mas uma esperança, adoecedora, que mobiliza totalmente, é isso, para mim, é você deitar, deitar na cova, deita, e vem uma pá de terra, joga sobre você, ela te aquece, de repente, você parou de respirar, de repente, você já não é mais, você já se junta, terra, você é terra do mesmo jeito, entendeu, mas, e mesmo assim, haverá transmutação, mas é isso, para mim é isso, é aquela última parte de caos, sobre a sua vida, quer dizer, porque, e para mim, não faz nenhum sentido, para mim, há alguns sentimentos, né, nós somos formados, por inúmeros sentimentos, mas tem alguns, que estrategicamente, são usados contra nós, politicamente, são usados contra nós, alguns sentimentos, são potencializados contra nós, eu não estou fazendo, autoajuda barata não, né, porque pode soar, um pouco de autoajuda barata, mas não é isso, é porque, eu estou vendo aqui, vocês estão vendo aqui, olha ali, olha essas plantas, onde é que elas estão nascendo, então, não é autoajuda barata, exato, exato, tem metáfora, e tem vitalidade, tem uma metáfora potente, para nós, dessa planta, nascendo do tijolo, nessa cidade, que está insistindo, em construir prédios, só com prédios, entendeu, nós temos árvores aqui, nascendo em tapete sintético, e olha, está até mesmo, com as coisas, e elas resistindo, então, não é autoajuda barata, eu gosto muito, de olhar para a natureza, e ela nos dizer, entendeu, quantas flores secas, nós vemos no asfalto, quanta, então, não, não, não entendam isso, como autoajuda, eu falo para as pessoas, olhe para a natureza, você quer Godot, olha para a natureza, olha para a tragédia, que a natureza traz, olha para a planta nascendo, olha para a enchente, olha para as insurreições, para as insurreições da natureza, a insurreição, a diversidade da natureza, a diversidade, de cores, de tamanhos, olhe para a natureza, isso, a gente descobriu, que os cavalos marinhos, machos, são os que parem, isso muda a episteme, nossa inteira, olha para a natureza, você quer Godot, natureza, aí você não vai achar Godot, não, exato, não vai achar Godot, vai achar Exu, vai achar Exu, maravilha, acho que, acho que eu vou deixar, o olho aqui de Exu, depois você, se quiser eu mando o transcrito, com a tradução, se quiser pôr no, fazer epígrafe, enfim, com certeza, larô Exu, Exu mojubá Exu, cobalaroyê Exu, abençoe meu Euri, Exu mojubá Exu, ai peraí, que o Euriki acabou de fugir, é o começo, Exu atá orixá, o setorá Nyorukó Babamô, alagogói já, Nyorukóia, um pé, Exu odará, o mokunin, e dolofim, lé xonsom, sorie sé, lé sé, kó djé, kéni djé, bem, akilôôla imute, exukurô, akilaióla imute, exukurô, axotunxê, exu láini, e tiju, exu apata somó, lomolenu, fiôcutá de pó, e ó, papawará, atukamaxexá, exu machê, omó, olomirani, oxê, exu a criança que brinca no mercado, quem quiser ter dinheiro, dê uma porção a Exu, quem quiser felicidade, dê uma porção a Exu, quem quiser alegria, dê uma porção a Exu, quem quiser viver, dê a sua gargalhada mais alta, grite, 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 grite sem medo, aquela gargalhada estridente, de incomodar mesmo a vida, dê a sua gargalhada, laro e Exu, Exu mojuba Exu, laro e Exu, laro e Exu, laro e Exu, ai que delícia, temos que ter mais conversa, temos, 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 e aí na estreia a gente espera lá, já é 30, não, já está combinado, temos que ter mais conversa, que são conversas terapêuticas, né? Graças, graças a Deus. Obrigado.